Como eu sei se é uma hipoglicemia ou se é uma hiperglicemia, se os sintomas são muito próximos? Grande parte das pessoas que já possuem o diagnóstico, elas se conhecem muito bem. Então, elas sabem quando a alteração está acontecendo porque a glicemia está subindo demais ou quando ela está caindo. Então, o próprio paciente é o carro-chefe do autocuidado. Então, ele se conhece muito bem. Claro que, com o passar do tempo, vocês também vão conhecer aluno por aluno e saber das peculiaridades individuais de cada um. Mas, se a gente pegar a lista de sinais e sintomas de hipo e hiper, elas são muito próximas. O ideal seria que eu tivesse ali um glicosímetro para, caso apresentasse algum tipo de sintoma, a gente fazer uma ponta de dedo e saber se esse sintoma está relacionado a uma queda da glicemia ou um aumento da glicemia. Mas, para pessoas que usam insulina, isso é fundamental. Mas, principalmente, a grande parte das pessoas que são aquelas que possuem o diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente não tem esse aparelho, eles não carregam consigo. E, infelizmente, os profissionais de saúde que fazem esses atendimentos também não estão preparados para isso. Então, primeiro de tudo é conhecer. Então, quais são esses sintomas que eu preciso estar atento? Os mais prevalentes são fadiga, dor de cabeça e ritmo cardíaco acelerado.